Música Olá queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro lições bíblicas. Vamos estudar hoje a lição de número 10, avivamento na vida pessoal. O nosso textual está no Salmos 63, versículos 3 e 4, e está escrito assim, Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Verdade prática, a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. A nossa leitura bíblica em classe está nesse mesmo Salmos, Salmos 63, versículos 1 a 8. Essa lição tem alguns objetivos. O primeiro, compreender as características de um genuíno avivamento na vida do salmista. Segundo, conscientizar sobre a necessidade da prática constante das disciplinas espirituais cristãs para uma vida avivada. E terceiro, entender que uma vida cristã avivada é manifesta de bons frutos na vida pessoal do crente. Professor Joás, muito bem-vindo. Estamos na nossa décima lição. Falamos na lição passada sobre o avivamento no Brasil, movimento pentecostal no Brasil. E hoje nós vamos tratar esse movimento de avivamento, esse avivamento pessoal. Nós vamos tratar dessa lição tratando do avivamento na vida, no particular, na vida de cada crente. Que no total a sinergia forma a igreja, o corpo de Cristo. Uma lição muito boa, né? Muito bom. Todo cristão verdadeiro deve ser avivado. Porque é impossível se aproximar de Cristo e não se aproximar da vida. Ele é o doador da vida. Nada do que existe, existiria sem ele. Tudo que foi feito, foi feito por intermédio dele, como diz o evangelista. E aí, se alguém se aproxima dele, a lógica é que, aproximando-se dele, tenha vida e mais vida. Vida com abundância, como ele mesmo ensinou, enquanto esteve entre nós como homem. Enquanto pisou aqui entre nós, viveu entre nós. E aí, alguém se dizer cristão e não viver uma vida avivada, precisa rever o seu cristianismo. Porque uma coisa está dentro da outra, não está interligada uma coisa com a outra. Então, não tem como se dizer cristão e andar num caminho de morte. Se dizer cristão e produzir morte com o que fala, com o que faz. É muita incoerência. Qualquer cristão genuíno é avivado, no sentido de ter mais vida. Porque isso é promessa do próprio Cristo. Professor, e quando nós tratamos assim do coletivo, nós estamos falando da igreja. Nós já falamos isso aqui, eu lembro que você mesmo já falou isso várias vezes, que sozinho eu não sou igreja. Eu faço parte do corpo. Eu sou igreja quando nós estamos congregados, quando nós estamos juntos. Mas o avivamento na vida pessoal faz com que esse crente ande em comunidade, viva em comunidade. E o sentido da vida ou o desejo de Deus, o objetivo de Deus para nós, é que nós não nos isolemos como ser humano, mas nós vivamos em comunidade. Sim. O objetivo dessa lição aqui é mostrar que deve haver uma preocupação do indivíduo, uma preocupação individual em permanecer avivado, em andar nesse caminho de vida. E aí isso implica em algumas escolhas pessoais, diárias, constantes, que devem ser feitas para que esse caminho da vida continue sendo uma realidade. Eu gosto sempre de falar isso, professor. A gente está junto aqui há tempos, a gente vem falando isso, que Deus é o nosso Deus no coletivo, como igreja, nós somos um corpo, onde Cristo é o cabeça, mas nós somos várias pessoas. Então, Ele é o nosso Deus, mas Ele precisa ser também o meu Deus, no particular, na individualidade. Deus trata no coletivo, com a nação, com a igreja, com o povo, com a aldeia. Ele trata no coletivo, mas Ele também trata na individualidade. E é bom a gente destacar isso. Acho que é a função dessa lição hoje. Introdução. É verdade que Deus, é vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Ademais, não pode haver igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. Além de esse avivamento se manifestar no interior do templo, Ele se revela em todos os lugares, no testemunho cotidiano da vida, que inclui o casamento, a vida familiar, a escola, a faculdade, o trabalho, os negócios, enfim, em toda a nossa área de atividade, principalmente na proclamação do evangelho. Ou seja, eu sou igreja quando estamos juntos, mas no individualismo, no individual, eu preciso dar esse bom testemunho, ter uma vida avivada. É aí que forma a igreja. Ah, eu sou um cristão, então tem que ser avivado. Ah, se é um cristão que anda no caminho de vida, isso deve se manifestar em casa, no trabalho, na rua, na padaria, na igreja, no comércio, em qualquer lugar que esse cristão esteja. Então, o testemunho é algo importante, algo vital até, para a gente saber quem é quem. É impossível dizer que está num caminho de vida e produzir o contrário disso o tempo todo. Professor, só dar um destaque aqui, quando a gente fala assim de estar avivado, nós já citamos isso aqui, mas como a gente está falando o trimestre inteiro de avivamento, estar avivado, o termo avivar, estar vivo, ou reviver, estar ativo, estar em plena atividade espiritual, é isso aí, um avivamento. E tudo que vem de Deus vai produzir isso, esse avivamento. Vai produzir mais vida, em outras palavras. Tudo que vem de Deus. Aí, sua palavra, o seu povo, o contato pessoal com ele, em oração, em prática devocional, jejum, tudo isso vai produzir vida, porque são atitudes, e às vezes não precisa ser nada muito metódico, nada muito engessado, mas são pequenas atitudes até, que nos levam em direção a ele, a fonte de toda a vida. Então, isso deve ser constante, uma trajetória pessoal de vida com Deus, constante avivamento. Outra coisa, professor, se tratando desse avivamento pessoal, pessoal, os jovens fizeram um quadro, tem até no nosso canal no YouTube, do ADEC TV, tem um quadro, eu não me lembro se é o Sinergia, parece que é o Sinergia que eles fazem o comentário de um livro, estudam juntos, isso mesmo. Eles falaram de um livro muito bom, é um programa que a gente sempre recomenda, né? Eles trataram do livro do pastor Luciano Subirá, até que nada mais importe. Eu estou lendo esse livro agora, tá? Nós falando de alguns ensaios de livro. Tem tudo a ver com esse avivamento pessoal, tá? Eu acho que é uma boa para quem está pensando em dar uma repaginada na vida, em rever alguns conceitos espirituais. Esse livro é muito bom. Sim, tem muitos bons livros nesse tema, né? Muito bom. A gente já falou aqui de alguns, o senhor está sempre falando aí do Francis Chan, né? Do Espírito Santo, né? O Francis Chan fala, um Deus esquecido. Tem o Leonardo Ravenhill, né? Que é Por que tarda o pleno avivamento. É um clássico, né? Tem o avivamento no País de Gales, outro clássico, né? Então, tem muitos insights aí sobre esse empenho pessoal em ter uma vida avivada. Tem um bom também, eu li ele recente agora, que fala sobre a oração do Filipe Jansen. Muito bom, muito bom, muito bom. Tem tudo a ver com esse avivamento pessoal. Acho que tem muita coisa boa por aí. Vamos lá. O avivamento na vida do salmista, a gente vai destacar isso no primeiro capítulo, em três subtópicos. O primeiro, uma busca sincera. Segundo, contemplando e bendizendo ao Senhor. E terceiro, Deus é o nosso auxílio. O estudante da Bíblia sabe que o salmista experimentou momentos de lutas, dificuldades e opressões ao longo da vida. Entretanto, mesmo diante desse processo difícil, o salmista desejava com entusiasmo a presença de Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada Te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Parece que eu estou vendo o salmista, vamos falar assim, próximo do deserto do Saara, caçando um copo de água em momentos de aflição. E aí a gente vê o socorro de Deus. Ele fala em linguagem poética de uma angústia muito grande. Está numa terra seca. Quer dizer, não tem nada sendo produzido ali em termos de vida. É uma terra sem vida. Cansada. Quer dizer, ela já não produz mais por causa do cansaço. O que essa terra sofreu para não produzir mais. E sem água. Sem água, então, não tem vida nenhuma. A gente sabe, sem medo de parecer redundante, óbvio, mas geralmente se encontra vida onde se encontra água. Geralmente. Tudo na natureza concorre para isso. E ele fala de um cenário caótico, onde não há vida de tipo nenhum. E nem possibilidade da vida. Não tem água. A terra está cansada, não produz nada, está seca. E aí ele fala que, ainda assim, ele vai buscar ao Senhor. E a versão que está aqui está traduzindo, te buscarei de madrugada, mas a ideia aqui é, mesmo num cenário desse, de buscar a Deus o quanto antes. A palavra aí traduzida como madrugada, né? Charrar, procurar, buscar, mas procurar buscar com sinceridade, procurar buscar o quanto antes, procurar buscar cedo. Cedo, aí como é cedo, alguém traduziu madrugada. Mas ele está dizendo, o cenário é caótico, não tem vida em redor, mas eu sei aonde encontrar a vida. Então eu vou, o quanto antes, o mais cedo possível, buscar o Senhor. Porque ali eu encontro vida. Ali tem água que sacia a minha sede. Isso fala de prioridade também, né, professor? Por exemplo, o quanto antes, ou seja, uma das primeiras atividades a acordar, agradecer a Deus, dar essa primazia às coisas de Deus. Nós estamos falando de um mundo tão conturbado que nós estamos vivendo hoje, quando a gente já dorme dando algumas curtidas, rolando o dedo assim na tela do celular, já acorda com isso também. A gente está uma primazia às coisas de Deus, isso é fantástico, viu? Demais. É prioridade. Eu acho que vale a pena a gente rever isso aí. Vai trazer mais vida. Você falou sobre água, professor. Eu li isso num livro uma vez, que as grandes cidades são edificadas perto de um rio. Tenta pensar essa cidade que você conhece e não tem um rio por perto. Muito bom. Contemplando e bendizendo ao Senhor, o salmista também tinha o anseio de ver a fortaleza e a glória de Deus, como ele pôde contemplar o santuário. Esse contato glorioso com Deus, com Deus da glória, gera na alma do ser humano o reconhecimento da benignidade divina. Por isso, os lábios do salmista louvarão ao Senhor e ele bendirá enquanto viver, tendo o nome do Senhor erguido em suas mãos. Olha, professor, quando a gente fala desse contemplar a Deus e bendizer o Senhor, eu me lembrei aqui de uma lição dessa que nós estudamos sobre a oração modelo. Na leitura diária, até da lição 6, me parece, tem uma leitura diária. E na lição 4 também, se não me engano, na nossa leitura diária, nós falamos sobre isso, aquela oração modelo. O primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. E a oração começa com o reconhecimento da glória de Deus, com o louvor, esse reconhecimento da soberania de Deus. E o salmista, bem antes, já tinha esse desejo no coração e já aplicava isso. Não tem como, professor, ter uma vida vivada se não passar por esse caminho. E isso que ele está fazendo aí, exaltando a Deus pela sua força, pela sua bondade, a sua glória, pelo que ele é, ele traz à memória algo que ele já viu de Deus, ele já viu a glória de Deus. Ele fala aí, como ele viu antes no santuário, ele está trazendo a sua lembrança. Com quem que ele está falando? De que Deus ele está falando? Com que Deus ele está falando? Ele já conhece esse Deus. Então, mesmo que o cenário em volta seja caótico, de sequidão, de morte, ele sabe como que esse Deus age, como que esse Deus trabalha, como que esse Deus é grande. Então, ele se lembra disso. E ele começa essa oração exaltando, eu vou te buscar porque eu sei quem o Senhor é. Um verso ele está dizendo que vai buscar, o outro verso ele está lembrando quem ele é, quem Deus é. Então, ele está, em outras palavras, dizendo que ele não perde nada em buscar a Deus. Em fazê-lo o quanto antes. Antes de mais nada, buscar a Deus, porque esse Deus é glorioso, grandioso, poderoso. Muito bom. Professor, e essa busca ao Senhor, essa dependência de Deus, isso gera em nós o contemplar a beleza de sua formosura. Porque quando nós dependemos de Deus, e a gente vê que Deus é o nosso único refúgio, e a nossa fortaleza, nós vamos ver o que dá de Deus em todos os pontos da nossa vida. Isso é sensacional. Isso é ter uma vida vivada, né? O salmista, ele diz isso aqui no verso 3, né? Por que? Ele diz por que ele está fazendo isso. Está buscando ao Senhor e exaltando essa grandeza do Senhor. É porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Eu vejo morte por toda parte. Eu vejo caos em toda volta. Para onde eu olho, eu vejo caos, sequidão. Mas eu vou buscar o Senhor, porque o Senhor é grande, e porque está com ele, a bondade dele, poder provar da sua bondade, é melhor até do que viver. Então, ele está falando em linguagem poética, mas ele está expressando com palavras poéticas algo que é muito verdadeiro. Até a vida que nós temos, até a vida que o ímpio tem, vem dele, vem do Senhor. Então, é ele que é melhor do que todas as coisas que a gente está vendo. Então, se é ele que é o melhor, por que a gente busca as outras coisas? Busca coisas o tempo todo, busca se firmar em coisas que estão em nossa volta, enquanto a gente podia fazer o que o salmista está fazendo. Buscar quem é melhor do que tudo isso. Verdade. A verdade, professor, quem tem uma vida fora de Deus, acaba entrando na corrida dos ratos. Anda em círculo e daqui a pouco está a mesma coisa. É uma palavra, uma frase muito usada na administração, na gestão moderna, na administração moderna, mas é uma realidade que se aplica em todos os pontos da vida. Se a gente não tiver Deus no nosso centro, se Deus não for o centro da nossa vida, nós vamos viver uma vida em círculo. Eu lembro do povo de Israel no deserto, 40 anos rodando e fazendo as mesmas coisas, pecando, voltando, pedindo perdão, morrendo. E no final, tiveram que se render a Deus, né? Os que entraram na terra. Tem um autor, eu não sei se é cristão, né? O livro não é. Mas que ele toca nesse mesmo assunto, né? Quem mexeu no meu queijo. Muito bom. O título é até cômico, né? Mas o livro é sensacional. E fala muito disso. Às vezes a gente corre muito atrás de coisas invisíveis, né? A gente vive correndo, porque está todo mundo correndo para lá e a gente corre também, né? E a gente esquece de focar no que realmente importa. O salmista está dando a dica aqui. O que é mais importante? O que é que realmente vale a pena? Ele está dando a dica. Muito bom. Bom, professor, nosso tempo está quase findando esse primeiro bloco aqui. Só vamos fechar rapidinho aqui, que Deus é o nosso auxílio. O ponto 3. O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus e a sua boca louvará o Senhor da sua vida. Esse é o resultado da busca e da contemplação do Senhor. O salmista sabe que lembrar de Deus e meditar na sua palavra é garantia de auxílio, júbilo e segurança. É dos versículos 6 a 8 de Salmo 63. Bom, professor, a gente já sabe disso, que Deus é o nosso mantenedor, Deus é o que nos guia, mas Ele é o que também nos dá o auxílio. Isso é muito bom. O salmista teve essa segurança. Apesar de passar pelos desertos, as dificuldades da vida, mas Ele experimentou o auxílio de Deus também. Por isso a importância do que Ele está falando, de estar sempre buscando o Senhor. E Ele diz aí, nesses versos que o Senhor citou, a partir do verso 5, Ele diz que a bondade do Senhor é grande desse jeito aí. E Ele medita no que o Senhor fala, de dia, de noite, nas vigílias da noite, ao deitar na cama. Então Ele está constantemente se lembrando das palavras do Senhor. Nós podemos fazer a mesma coisa. Nós temos o mesmo privilégio. Ele era um rei que tinha por obrigação ter a cópia da palavra do Senhor. Isso era lei para os reis de Israel. E um livro naquela época era muito caro, muito valioso. Então poucas pessoas tinham. Então Ele tinha esse privilégio e Ele soube fazer bom uso desse privilégio, de ter a palavra do Senhor constante para consulta diária. E Ele fazia isso, meditava o dia inteiro e até dormindo, até nas vigílias da noite. Quando acordava de noite, nas vigílias, o seu foco estava nas palavras que o Senhor disse. Hoje nós somos privilegiados. No nosso contexto aqui, por enquanto ainda, a gente tem escrituras sobrando. A gente tem Bíblia extremamente acessível a qualquer pessoa, de qualquer classe social. Aplicativos dos mais diversos, até com os textos originais, com comentários de gigantes, o Arsby, Champlin, Beacon, tudo disponível. E a gente, às vezes, mesmo se dizendo cristãos, a gente negligencia a palavra de Deus. Que seja a nossa meditação constante, diária, como foi do salmista. É, precisamos voltar num ponto lá dos reformadores, né? Só lá a escritura. Precisamos muito disso. Segura aí, professor. Nós vamos para um breve intervalo. Voltamos já já com o segundo bloco dessa lição maravilhosa. Não saia daí que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. Queridos, estamos de volta com o seu ADEC TV. Hoje nós estamos estudando a lição de número 10, o avivamento na vida pessoal. Vamos trabalhar aqui, professor, o capítulo 2º agora, avivamento espiritual do crente. E no capítulo 3º nós vamos falar a vida pessoal e familiar do crente avivado. Aí já está falando do crente inserido na família, na sociedade, que faz toda a diferença uma vida avivada. Bom, no primeiro bloco nós falamos aqui do salmista, que foi uma comparação perfeita, professor, para esse ponto. Agora a gente vai falar da vida de cada um. Primeiro, reservando uma agenda de piedade. À luz do que aprendemos com o salmista, percebemos que há elementos imprescindíveis para a vida do crente, seja poderosamente avivada, para que a vida do crente seja poderosamente avivada. São elementos que, ao longo das escrituras e da história da igreja, encontramos como modelo espiritual para o crente. A prática da oração, a leitura devocional das escrituras. Primeiramente, é importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar de períodos especiais em que cultive a vida devocional e, consequentemente, estreite a comunhão com Deus. Há pouco tempo, professor, me deu vontade de fazer isso, que eu li um livro sobre devocional e fiz isso, até postei nas minhas mídias falando sobre o que é um devocional. Eu acho que muito pouca gente hoje pratica um devocional e não sabe o que está perdendo. Poxa vida, você pode fazer cinco minutinhos diários, que muda o dia inteiro, muda a trajetória do seu dia com cinco minutos. E é algo tão simples, só abrir a escritura com oração, com louvor, dá para você fazer tudo isso em cinco minutos. E passar o dia meditando naquilo que você leu, naquela experiência ali do devocional. Isso é, para se manter cristão nos dias como esses nossos, é algo essencial. E, assim, tem que ser o que a gente está vendo aqui, tem que ser algo intencional. Está falando de agenda aqui? Está falando de agenda. Hoje, os tempos nossos são tão corridos, parece que o dia não tem mais 24 horas, né? Parece que o ano não tem mais 365 dias, né? Há quem disse que janeiro tem mais. Um dia desse foi janeiro de 2020, né? Olha só. Então, os dias estão mais corridos. E aí, esse tipo de coisa tem que ser programado, tem que ser intencional. Tem que ser intencional. Eu vou agendar aqui, hoje, tal horas, eu vou fazer o meu devocional. E amanhã, já vou colocar aqui nas agendas do celular, repetir essa agenda aqui durante o ano, durante a semana. E, se não for assim, muito dificilmente vai ser de algum outro jeito. Porque a vida está muito corrida. A gente tem que ser intencional no nosso devocional. É interessante, professor, porque quando a gente fala desse devocional, se eu não tiro um tempo para devocional, a minha mente vai pensar do mesmo jeito. Eu vou ficar pensando em coisas terrenas do mesmo jeito. Eu vou ter uma dedicação no trabalho. Não estou falando que isso é pecado, que isso é errado. Mas tem pensamentos fúteis na nossa vida que é idiotice. Você vai pensar aquilo ali e a mente vai ser uma caixinha do mal mesmo, se a gente não cuidar dela. Tem um versículo que eu gosto sempre de citar, de Filipenses 4, 8. Olha que recomendação do apóstolo. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que tem virtude, tudo que tem uma boa fama, nisso tu pensai. Olha, nisso tu pensai, meditai, põe o coração naquilo ali. Então, acordar bem cedo. Lembrei agora de uma música das antigas, do Logos. Acordar bem cedo e ver o dia nascer. É uma canção antiguíssima, né? Ver o cuidado de Deus. Mato molhado. Anunciando o cuidado de Deus. É isso aí. Nós se lembramos da mesma coisa que eu, viu? É bom, é bom. Estou em sintonia. Esses momentos devocionais, professor, isso faz a gente ter um dia melhor. Isso abre o nosso coração para a meditação da palavra de Deus. Abre a nossa mente para coisas boas. E prepara o nosso dia para receber bênção. E bloqueia também a entrada de coisas mais no nosso coração, na nossa mente. A gente não está imune aos ataques do mal, das forças do mal e da nossa própria mente também. O nosso coração é enganoso. É bom lembrar disso. Então, precisa ser intencional. Que eu faça aí um alarme de hora em hora. Se eu não oro durante o dia, eu não consigo. Então, fazer um alarme. Aí, seja lá o que eu estiver fazendo, eu vou ligar o pensamento com Deus, vou falar alguma coisa, vou parar para ouvir o que Deus tem para ministrar o meu coração. Então, se eu não tenho tempo, porque às vezes alguém pode ouvir algumas coisas que a gente fala e pensar assim, né? Poxa, não, mas eu sou crente, eu não estou indo na oração lá. Eu li a Bíblia só domingo que eu me lembre. Poucas vezes eu paro para orar em casa com a minha família, mas eu sou crente, poxa vida. Eu compro e pago, eu me preocupo com as pessoas e tal. Não, está tudo certo com o meu cristianismo. Sim, mas a vida é corrida. Ela nos impõe certos hábitos, certas práticas que às vezes nos afastam desses momentos devocionais. Se a gente não se programar, né, intencionalmente, para praticar essas coisas, a gente não vai achar tempo mesmo. A gente tem que fazer esse tempo. Então, professor, fazer uma aplicação aqui bem prática, a conversa dos bastidores aqui, né, como a gente estava preparando. Então, você está falando que se a gente não tiver esse devocional, a gente acaba desconectando daquilo que é prioridade da nossa vida, que é o reino de Deus. Vamos fazer a aplicação do celular, se o celular descarregar, você tem que colocar na bateria lá para você continuar o seu trabalho, tendo a conectividade e por aí vai. Eu preciso estar ligado na tomada ali. O devocional é exatamente essa mesma, essa analogia aí, né, eu preciso estar ligado na tomada, viu? É, senão não vai. Senão não vai. Vamos lá. Junto com o devocional, nós temos aqui esses dois pontos aqui, que são pontos-chave desse avivamento pessoal, né, a prática da oração e a leitura devocional da Bíblia. Nós já citamos isso aqui, professor, muita coisa. A prática da oração precisa ser algo assim muito aplicado da nossa vida. E a leitura da palavra precisa estar junto. A oração e a palavra ali é como as duas asas para o avião, as duas asas para o pássaro. Ele não consegue voar com a asa só. Nós também não conseguimos viver a nossa vida devocional só com a oração ou só com a palavra. Os dois precisam estar juntos. A importância disso na nossa vida, professor, da oração e palavra, quanto tempo nós devemos orar? E quanto tempo nós devemos ler a Bíblia? A oração deve ser constante, né, deve ser o tempo todo. Orar e sem cessar é um mandamento, né. E a leitura devocional, que não envolve só isso, né, tem mais a ver com essa meditação de que o salmista fala. Eu medito, né, ele fala em diversos salmos, né, que ele tem essa prática de meditar na lei do Senhor, né, de meditar constantemente, né, de estar sempre com a palavra diante de si, né, e aqui nesse salmo ele fala que até ao deitar, até durante as vigílias da noite, ele está meditando na Escritura. Então, também, igualmente, algo constante, né, e aí, se aquele risco de que a gente fala, de a correria do dia, né, nos afastar dessas coisas, a gente precisa criar mecanismos, né, de retorno a essas práticas, né, a gente precisa ser intencional nesse sentido. Eu mesmo, que conheço a minha rotina, que conheço os meus hábitos melhor do que outra pessoa, né, eu inseri na minha rotina, né, criar mini hábitos para que eu tenha esse hábito constante de orar e de meditar na Escritura, né. Se não for assim, dificilmente, né, a gente vai esbarrar com um texto bíblico. Ó, estou aqui na padaria, esbarrei com um texto bíblico. Ó, estou aqui no meu trabalho, ó, Escritura. Não vai acontecer, né. A gente precisa ser intencional e criar situações, criar hábitos que promovam isso. Essas disciplinas, professor, são espirituais e são características de um verdadeiro avivamento, um avivamento genuíno e precisam ser coisas, assim, que partem do ser humano. Eu preciso fazer isso. Eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. É claro que o Espírito Santo vai me conduzir a isso, mas eu preciso ceder a essa voz do Espírito. Eu não posso ser duro de coração, ao ponto de não orar, de não jejuar, de não ler mais a Bíblia. Senão, eu não vou ter vida. É, o texto mais importante da Torá, né, o texto mais importante da Bíblia judaica, ele fala desses devocionais, dessas práticas devocionais, e ele fala dessa importância, né, da palavra no cotidiano, né, ele fala da importância de ensinar aos filhos, às gerações futuras, né, andando no caminho, assentado na mesa, deitando, levantando, ou seja, constantemente, né, está sempre com a escritura, né, diante de si, mesmo nos momentos de dia a dia, né, mesmo nas lutas diárias aí, está em constante ligação com a escritura, com a palavra de Deus, e em constante comunicação com Deus por meio da oração. Você está citando Deuteronômio 6, né? Muito bom. É muito gostoso, professor, quando a gente fala desse momento, assim, dessa prática da oração, do devocional, da leitura da Bíblia, muitos não recebem a bênção de Deus por não conhecer as escrituras. Jesus falou isso, né, é raiz por não conhecer as escrituras. Ele foi um pouquinho mais além, e nem o poder de Deus. Porque quem conhece as escrituras conhece o poder de Deus. Então, se eu não conheço a escritura, eu também não vou conhecer o poder de Deus, eu não sei. É, são intimamente ligados. Terceiro e último capítulo aí, a vida pessoal e familiar do crente avivado. Primeiro, a vida pessoal, a vida com o cônjuge, com os filhos, e os efeitos do avivamento na vida pessoal. A vida pessoal, o avivamento espiritual também traz consequências para a vida pessoal. Não por acaso, a palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo, da doutrina, da perseverança, a respeito do que se tem aprendido. Em suma, claramente há uma direção da palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes em nossa vida pessoal. Aí são eles, integridade, prudência no falar e não agir, cuidado na saúde física e emocional. E nós poderíamos enumerar mais uma série de cuidados aqui, professor. Mas aqui eu acho que está a suma, né? Que é a integridade, a prudência no falar e agir, cuidado com a saúde física também. Tem muita gente que acha que isso é a maior palhaçada. Para que fazer exercício físico? Para que fazer isso? Nós estamos cuidando do tempo do Espírito, que é o nosso corpo. E principalmente da vida emocional também. Nesse mundo que nós estamos vivendo aí, onde, querendo ou não, professor, tem muita gente que fala de uma possessão diabólica, demoníaca, a gente precisa ter muito cuidado no falar e agir, né? Mas o mal do século, nós estamos vivendo aí um quadro muito depressivo, o excesso de atividades, a falta de sono, o excesso da conectividade, o excesso das mídias, tudo isso provoca essa ansiedade que acaba, vamos falar assim, são doenças psicossomáticas, né? Doença da alma que reflete no corpo. Tudo isso está envolvido nisso aqui. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? E essa falta de cuidado também, né? Com o intelectual, com o espiritual e com o corpo também. Os gregos já diziam que a mente sã mora num corpo sadio, né? Para ter uma saúde mental, você precisa ter uma saúde do corpo. Rapaz, desculpa eu te interromper, fala de novo, professor. É interessante porque a nossa sabedoria, claro que vem de Deus, mas tem muita coisa boa aí de sabedoria que a gente aplica na palavra. Paulo, por exemplo, ele trocou muita ideia com o filósofo, rebateu algum deles, né? Como cênica. Mas eu posso dizer que você falasse essa frase de novo. Aqui tem a citação de terceira João, né? Um, dois. Mas antes disso, os gregos já tinham um provérbio aí, mensana e incorpore sã. A mente sadia está num corpo sadio, né? Então, é uma... Essa prática de cuidar da saúde, ela não envolve somente o emocional, né? Você vai ter uma saúde emocional se você tiver uma saúde corporal. Uma coisa depende da outra. E aí a saúde espiritual também vai nesse sentido. Você precisa cuidar, você precisa treinar o seu espírito, né? Manter ele sadio, manter ele forte. E aí essas práticas aqui é que vão dar esse tônus, né? Que a mente precisa, que o espírito precisa e que o corpo precisa. Muito bom, muito bom. São cuidados, né, professor? E fora isso, né? Se a gente tiver todo esse cuidado aí, nós vamos ter cuidado também com a integridade, com a prudência no falar e agir. A gente vai pensar duas vezes, ou três, ou quatro, ou dez vezes, antes de falar qualquer coisa, de proferir qualquer palavra, proferir o próximo. É por isso que os tópicos anteriores aí, né? Eles vieram primeiro porque são essenciais para que isso aqui aconteça. Uma vida pessoal e familiar, né, de um crente avivado. Depende dessas coisas, dessas práticas. Leitura da escritura e oração constante, né? Você pode olhar para qualquer um que apostatou da fé. Olha para qualquer um aí. A gente podia citar nomes aqui, mas... A gente vê muita gente chutando balde, apostatando da fé, abraçando uma teologia liberal, né, onde o Deus é o meu umbigo, né? O cara do espelho aqui é o Deus. É ele que controla tudo, que governa tudo. Mas isso não vem ao caso, né? O que eu quero dizer é que, olhando para alguém que apostatou, você vai perceber uma coisa. Se você conhece a história, a trajetória pessoal desse indivíduo, você vai ver que em algum momento ele deixou essas práticas. E aí o sujeito para de valorizar a escritura, ele vai ter problemas. Ele para de orar, ele vai ter problemas maiores ainda. E aí ele vai ter problemas de ordem pessoal, de ordem familiar. Vai casar cinco, oito, dez vezes. Porque ele deixou as coisas do mundo, as vontades pessoais do homem caído, dominarem e perdeu essas práticas aí que fazem parte de um cristianismo verdadeiro, avivado. E aí ele começa até a ler a Bíblia sem oração. Ele começa a frequentar as comunidades religiosas sem oração. Ele começa a fechar negócios sem oração. Ele compra uma casa sem oração. Ele muda de endereço sem oração. E daqui a pouco ele entra num divórcio sem oração. Contrai mais quinze casamentos sem oração. E aí já não tem mais nada de contato com Deus. Você vê como que essas duas práticas, oração e leitura devocional da escritura, são essenciais para uma vida cristã, genuína e avivada. O grande problema, professor, é de nós nos tornarmos autossuficientes. E hoje o que tem de gente que pensa que é autossuficiente, que pensa que é. Mas a verdade já sabe que não é. É que o controle da nossa vida está na mão de Deus. Se Deus quiser desligar esse planeta Terra, para aí a respiração. Tira o ar por dois minutos, por cinco minutos, aos mais resistentes aí. Para por dez. Mata todo mundo. Caba a vida no planeta Terra. Então, assim, isso é um reconhecimento da soberania divina. Professor, nós estamos encerrando aqui esse avivamento na vida pessoal e familiar do crente. Nós falamos aqui da vida pessoal e agora nós vamos um pouquinho mais longe. A vida com o cônjuge, depois da vida pessoal, esse irmão casa, ou irmã casa, e ele vai adquirir um matrimônio. Vêm os filhos. E depois os efeitos da vida pessoal. O crente precisa estar alegre. Você falou isso no seu livro, a alegria, tratando aí do sermão do monte. A alegria é a cereja do bolo. Mas, se tratando desse restante aqui da lição, a vida com o cônjuge, com os filhos, isso aí é a reciprocidade. Ele semeou aquilo ali, então ele vai colher coisas boas. Com certeza. Alguém que vive uma vida cristã autêntica, avivada, nesses termos que a gente vem falando aí, desde o começo do trimestre, fatalmente, se é que pode usar num tom irônico essa palavra, fatalmente terá uma família abençoada, uma esposa que ama, um marido que ama, um filho abençoado, uma filha abençoada, filhos frutíferos, que produzem bons frutos para a glória de Deus. Isso é consequência de uma trajetória inteira de busca do Senhor, como o salmista disse aqui nesse salmo. Mesmo em meio a circunstâncias caóticas, buscando o Senhor, porque é isso que realmente importa. Se tem algo que vale a pena, é buscar o Senhor. E aí as consequências são essas. Uma vida de plena alegria. Alegria constante, abundante, sem medida. Isso aí é consequência. E é possível viver uma vida assim, não é, professor? Com certeza. É muito possível. Ainda mais nesse mundo agitado que nós estamos vivendo. Não precisa ter um momento de calmaria. A alegria do Senhor é nossa força. Amém. Professor, obrigado por hoje, tá? Nós queremos te agradecer muito pela companhia. Se o Senhor nos permitir, voltaremos na próxima semana com mais um quadro Lições Bíblias. Até lá e fiquem todos com Deus.